Olá pessoal, a premiação do Sub-7 não sai da posição, gente que não estamos filmando e fotografando vocês Tem duas sem, tem medalha que está faltando, pode entregar Ô Pedro, cadê a sua camisa? Você tem uniforme? Não, põe ela molhada mesmo Corre Pedro Ô Pedro, vem porque vai demorar a camisa Obrigado Aplausos